Era quase que um sonho poder trabalhar essa parte de formação executiva no MBA do COPEAD, um processo de transformação bastante rico. O MBA do COPEAD não é uma justaposição de disciplinas, ele é um curso, porque aquilo que você escuta em sala de aula nas disciplinas iniciais, aquilo vai ser exercitado ao longo do curso inteiro. Todos os professores do COPEAD foram desenvolvidos e treinados no método do caso. Os casos possibilitam ao aluno que se desenvolvam habilidades de negociação, que se desenvolva o raciocínio lógico-analítico, a possibilidade de uma sensibilização para o trabalho em grupo, possibilitam viver a perspectiva do protagonista do caso. A gente fazer estudo de caso coloca muitos alunos no centro das discussões. Não só o networking, mas os alunos e a qualidade dos alunos é um fator fundamental para que as coisas funcionem, na discussão do dia a dia e na discussão que a gente teve em turma. Como não tem um professor lá na frente simplesmente falando, mas mais como um papel de moderador, guiando a turma para uma melhor discussão, você consegue ver muitas ideias e os pensamentos das diversas pessoas que tem aqui dentro. Nós visitamos escolas de primeira linha no mundo inteiro. Para mim, que trabalho com tecnologia no Brasil e para os Estados Unidos, falar de tecnologia é uma oportunidade única. A gente teve aulas super diversas e visitou empresas em loco, que mostram muito o que a gente quer ser no futuro. Eu tenho orgulho de ver os alunos entrando aqui e saindo com uma senioridade, adquirindo conhecimento, melhores práticas e transformando. Foi um processo de transformação muito forte. Faz refletir sobre outros negócios, oportunidades futuras. Saber que existem ferramentas que vão te ajudar a navegar nesse mar com um pouco mais de facilidade. Eu consegui ter acesso a ferramentas para que eu pudesse utilizar no meu cotidiano de trabalho, com o grupo, meu grupo de trabalho, que é diverso também. E isso, assim, deu uma satisfação pessoal muito grande.